Oi pessoal, eu estou aqui na Ré Brasil, na sala de imprensa com a Fê, do blog Dicas para a Fê. E a Fê vai fazer um evento maravilhoso agora, Becurly. E ela vai falar um pouquinho desse evento, que é para todas as meninas, principalmente crespas e cacheadas. Exatamente. O evento é um evento super especial, já estou na segunda edição do evento. É um evento totalmente voltado para o pessoal que tem cabelos já nessa edição de ondulados a crespos. É um evento onde a gente tem várias empresas que se preocupam com o cuidado com o nosso cabelo, porque isso a gente não tinha antes, então eu digo que é uma conquista nossa. E junto com isso a gente tem profissionais do babado. Olha, esse ano a gente vai estar, olha, é exclusivo, hein? A gente vai estar com o Max Weber, que ele é o beauty artist das famosas. Inclusive ele já fez o cabelo da Thais Araújo. Então o evento esse ano vai estar sensacional, está cheio de novidades, cheio de presente bacana para as meninas que participarem. Então quem for esse ano vai se sentir muito especial. É uma pena, né, que as vagas se esgotaram muito rápido, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um muito maior. Se se esgotaram rápido é porque tem bastante procura, né, Fê? Muita gente querendo ir. Muita gente querendo ir e eu estou muito feliz com isso, né, com a procura, né, com as pessoas reconhecendo, né, além de assumir o cabelo, né, o cabelo natural, também querendo, né, buscando participar de um evento tão bacana como esse. Que legal. E a Ré Brasil já deu uma passadinha aqui? Ainda não, não vi nada, estou aqui só esperando para poder ir lá, cheguei agora e quero ver as novidades. Eu já sei que tem muita empresa aí lançando produtos desprogressivação, que ajudam, né, a remodelar os cachos, né. Bom, vou dar uma andada e depois vou ver as novidades. Então tá bom. Fê, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Gente, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais e também o link para o evento, né, mesmo que você não consiga ir, pelo menos você vai saber e o ano que vem façam inscrição e estejam lá. Beijo. Esse ano eu vou anunciar, esse ano eu vou anunciar antes, tá, eu vou, o próximo evento eu já vou anunciar com mais antecedência e já vou começar a planejar assim, ó, para o ano que vem. Tá bom, gente, não deixem de seguir o canal e o blog da Fê. Beijos. Beijos. Beijos.